Seja bem-vindo, é bom trabalho! Seja bem-vindo, é bom trabalho! Não tinha ouvido! É novo! Nasci ontem! Seja bem-vindo a sua cidade! Muito obrigado, bom trabalho! Tem bastante cadáver! Eu preciso trabalhar bastante hoje e ganhar bastante dinheiro Vambora, guys, é o seguinte Começando mais um vídeo com vocês aí, mano É o seguinte, o servidor Eita, porra, deu uma travada, viu? O servidor deu uma travada, mas não é isso O servidor deu wipe, mano O servidor deu wipe E o que é wipe? Resetou tudo, tá ligado? Eu não tenho mais nada do que eu tinha nos vídeos anteriores Não tem nada, nada, nada Mas fala assim Mas... Pô, aí ficou sem graça, não é, guys? Isso aí sempre vai acontecer? O que sempre vai acontecer? Porque o servidor tá em desenvolvimento Então, sempre que tiver uma atualização do game O servidor, forçadamente, tem que dar wipe Pra poder botar atualização no jogo Aqui não serve Então, certamente, daqui um mês Ou daqui menos de um mês, assim Vai dar wipe de novo Pra botar atualização do servidor Até o jogo ficar completo Isso aconteceu também com o 5M no início Então, é normal Então, vambora O cara nem fala, tá ligado? É isso que eu gosto, é isso que eu gosto É um cara ignorante Ao ponto de a gente fazer o quê? Ah, vamos dar uma olhada no mapa Eita caramba Olha o tanto de coisa que tem no mapa agora, velho Eita, nós O que a gente vai ter que fazer, mano? A gente vai ter que fazer algumas coisas Pra ganhar um dinheirinho bom aí, velho Tô limpinho de dinheiro Ah, o menu mudou Olha a mochila como é que tá agora Tem várias de pescar Tem 283 reais Nossa, não tem dinheiro nenhum, velho Deixa eu ver no banco Aqui tem banco? Não, aqui não ia ter banco, não Banco é pra cá Aí, cheguei no banco Vamos ver quanto dinheiro que a gente tem aqui Calma aí Cadê? 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 A gente tem 1.600 mais 200 Então, dá quase... Deixa eu ver onde tá aquele cara ali O médico aqui, ele tá bem aqui, ó Olá, doutor Olá, fala do senhor Deixa eu te perguntar Quanto é que tá pra tirar a carteira ali de... De motorista? A carteira tá saindo... Por quanto? Tá saindo 1.500 1.500? 1.500, tá O que que é isso? Tá muito caro, tá de boa Muito obrigado aí O que é isso, mano? A voa é ali embaixo Deve ter gente pescando, ó Vou pegar uma carona com esses caras aí, velho 1.500? Seu pescador Oi Deixa eu te perguntar Quanto é que você pagou naquele carro lá em cima lá? Ah, eu paguei foi 8.000 nele Tá cara pra caralho Caralho, mano É tudo com peixe, mano? Vocês tão pegando dinheiro só de peixe aqui mesmo? E esse é o mais barato aí Tô ligado Mas é só peixe só, mano? Que você tá trabalhando aqui? Ó, cara Tem outros serviços aí Mas o que mais tá compensando é peixe Nenhum crime tá compensando Caralho, mano Peixe é foda, hein? E essa mochilona aí, mano? Comprou onde? Pô, cara Se você comprar ela no posto Ela custa 150, mais ou menos Ah, pode crer Eu vou comprar essa parada aí, então Tá tranquilo, valeu, mano Deixa eu lá pegar também uns peixinhos, então E se você for pescar Eu tenho que comprar a vara Eu tenho a vara Eu tenho a vara aqui Ah, tranquilo, tranquilo Vamos pescar, vamos pescar, mano Ah, já que tem que pescar, né, mano? Caralho, cara O cara tem 19 varas de pesca Pra que isso, velho? O cara só tem duas mãos, velho Opa Tá pegando, tá pegando, tá pegando Tá pegando Foi, foi Cuidado com o tubarão Não, não Se o tubarão vier, eu solto O peixe agora tá mais pesado É, os peixinhos tá mais pesado, mano Tô sentindo aqui Mas ficou pesado e tá pagando mais? Ou... Tá muita inflação? Tá pesado e tá a mesma coisa Tá dando menos dinheiro agora Putz, mano Aí quebra, hein, velho A voz desse cara tão baixo, mano Deixa eu tentar aumentar Vendendo um baú inteiro do seu carro lá Você ganha mil reais É, mano Nem carro eu tenho ainda Se você tem ideia Caralho, os caras tudo tem carro aqui já, mano Não tem nada, velho Tá de boa, tá de boa A gente vai recuperar tudo isso aí, mano Tá, aumentei um pouquinho o áudio do game aqui Acho que agora dá pra melhorar Quando for falar Porra, já não consigo levar mais nada Deixa eu ver quantos peixes que eu peguei Peguei... 13 peixes, mano Meu pai do céu Se não eu enchi bem pouquinho mesmo Aí você não vai conseguir Muita Exato Exatamente Tô vendo isso, velho Vou ter que comprar uma mochilinha lá mesmo Aí a mochilinha dá quantos pesos aí? Dá pra levar quanto aí? Com a mochilinha você consegue levar uns 19 Mais ou menos 19 peixes Caralho, tá de boa, tá de boa Deixa eu dar uma corridinha lá então Valeu Valeu, valeu Ele tá ficando doido, mano A gente vai ter que pegar um carro, velho Mas o carro é 8 pau, velho Até eu já não tá dinheiro pra pegar um carro, mano Podia parecer um idiota aí Quer dizer, um agiota pra poder pegar um dinheirinho com eles, velho Pra adiantar esse carro e depois pagar, velho Que é foda, mano Bom, deixa nos comentários Vocês pediram a série, né, mano Aqui desse game Vai ser um pouquinho Agora a gente vai ter que remar tudo de novo Então deixa nos comentários Se vocês querem ainda assistir a série desse game aqui On 7 Vai demorar um pouco mais agora, velho Até arrumar a grana toda Pra comprar as paradas Pra fazer os negócios de novo Nossa senhora Vai aí pelo menos Uns 4, 5 vídeos Se eu tivesse que o cara ia vir pra cá Tinha pego carona Tô correndo igual um idiota Trouxa também esse cara, hein Agora eu vou comprar uma mochilinha, cadê Boa noite, seu policial Boa noite Ô, moço, você vai voltar pra lá agora? Vou sim Se você quiser a carona Assim que eu acabar Vai ser top Vai ser top Vou te esperar aqui, velho Demorou, demorou Caralho, o cara vai dar uma carona aí Ele é humilde, hein Policialzinho ali, vontade de pegar o carro dele, né Mas não pode não Até porque não tem nenhuma arma Ele vai entrar aí no carro Ele tá vendendo ainda, velho Mas você já tirou a carteira, mano? Ou você comprou o carro direto? Ó, cara, eu tirei carteira porque tinha um policial pesando pra cima da chuva Eu tirei carteira e depois comprei o carro Pode crer Porque a multinha não é barata, não Quanto que tá a multinha? É 5 mil Se você andar sem carteira 5 mil? Se você abrir no seu carro 5 mil E só devolve quando você for lá pegar com carteira Puta que pariu Ainda bem que você falou isso antes, mano Parece que eu faço merda É, cara, demais Pior ainda é a multa de você estacionar o carro na praia Como é que é o negócio? Você estacionar o carro aonde? Na praia, na areia da praia Se você estacionar lá, você tem que pagar 50 mil? Vou pro banco 50 mil Coitado Eu mando matar o juiz que fizer isso aí, mano Vai matar os pescados Tá doido, mano 50 mil Se eu botar o carro na areia também, pra que que eu vou fazer isso, né, velho? Se tá todo mundo descendo por aqui, eu vou descer também Vai que é uma multa também, descer por aqui de outro lado Segui a lei da vida e da ordem aqui Tá, agora acho que Eu vou pegar mais uma e vou lá tirar a carteira Mas tem que tirar dúvida com ele Porque o cara falou uns valores lá que eu não entendi muito Se era 1500 ou 2500 A carteira tá 1500? Sim, ela tá 1500 ainda Pode crer, eu vou lá depois tirar Carteira 1500 e o carro mais barato é o turismo É, tem que pescar muito peixe pra conseguir isso aí É, cara, no comecinho, o que que a gente tava fazendo? A gente tava pedindo carona pra polícia Que era o jeito Carona pra polícia? É, tem uns policiais Alguns policiais dão carona Outros já vão te mandar pro paredão Caralho, mano Policial é gente boa isso aí É, no comecinho, não tava assim Mas aí Ô, tem empréstimo? Tem como fazer empréstimo? Olha, então Um empréstimo é quase um Um agiota, sabe? Ué, mas tá falando que é um banco ou lá? Onde que é esse banco? É aquele lá da praça? Lá da frente? É aquele ali da frente? Ah, vou lá Dá uma passadinha lá então Dá uma passadinha lá Fora que dá pra você encher o portamalo do carro E fazer um dinheiro aí a mais Vambora Vou encher isso aqui Vou lá no banco ali Na frente ali, velho Tá fazendo empréstimo A gente vai lá, né? Ficou maneiro, né? Os caras pescando aqui Agora ficou melhor, né? Do que ficar Passando a mão no chão Agora a vara fica retinha Fica meio estranho falar isso Mas tá de boa Mas vocês tão entendendo E como é que tá o roubo? Os caras tão roubando o pescador ou não, né? Ó, cara Eles estavam roubando, né? Porém, uma das maiores gangues da cidade Aí não permitiu mais não Eles tão fazendo um barco Isso aí, mas isso aí Resolvamos esses problemas Também tem um policial vindo ali Eles sempre vêm aqui? É, tem policial ali Aí já peguei bastante peixe Vai, meu irmão Depois a gente se encontra, né? Vai, vai, vai Demorou Boa tarde, senhor Vambora Vou lá no banco lá, velho Vou com peixe mesmo Se tiver fedendo de peixe Cara, nem saber Olá Boa tarde Boa tarde, boa tarde Caralho Tá, eu queria fazer um empréstimo O senhor tem que possuir a conta com a gente? Sim, sim, sim Eu vou estar verificando aqui É o cara roubando lá, senhor Barack Obama Olá, olá Barack Obama Para empréstimo Sim, sim Vai falar aqui com o nosso gerente Aguarda só um momentinho aí na porta Ah, ok, ok Olá, senhor Ô, bomba não, bomba não Boa tarde, senhor O que o senhor necessita? Apesar de um empréstimo, senhor Pode entrar no próximo, com gentileza O senhor tem alguma conta aqui no Banco Universal? Boa tarde, senhor Acho que não, senhor Boa tarde, já era para fazer um empréstimo O senhor quer que eu abra a sua conta? Querem fazer um empréstimo, correto? Eu vou fazer o seu cadastro aqui Sim, sim, sim Correto, senhor Pode fazer Qual o nome do senhor, com gentileza? Barack Obama Barack Obama Qual é o nome do senhor? É seu amigo do senhor lá, com segurança? Qual é o nome da Silva, senhor? Sim É, bem, é mais um suicida Um bomba Homem bomba Homem bomba Homem bomba Não é português do Porto Carlos, senhor, não? Bomba bomba Sim, sim, sim Vamos olhar Eu vou precisar que o senhor faça comigo algumas coisas Para me poder liberar um empréstimo para o senhor, correto? Correto Eu vou precisar que o senhor me traga um comprovante Comprovante de renda O senhor trabalha atualmente? E a conta sim Não tem taxa Porém Sim, trabalho Não tem nem casa Então, vou precisar que o senhor me traga um comprovante de renda Eu vou querer a prêmio, senhor Porque o carro é um pouco caro, né? E a gente vai poder abrir uma conta para o senhor E depositar o dinheiro do empréstimo dentro da conta do senhor Caralho, dois mil reais soma de empréstimo, mas não dá Pode ser, sem problema Já ajuda, tá bom Eu fico no aguardo O senhor consegue ir lá tirar o xerox e trazer para mim já? Correto, senhor, muito obrigado Muito obrigado Fico no aguardo então, pode ir lá O senhor também Nossa, por gentileza Como é que tá aqui o movimento? O senhor Tá tranquilo Olá, tudo bem? Pode fechar a porta para mim, por gentileza? Tá fechado Pronto, senhor O pessoal é educado Tudo bem com o senhor? Tudo bem, senhor Qual que é o nome do senhor, por gentileza? Tô vendo a silva, senhor Puxando aqui no meu sistema O senhor tem o interesse de abrir a conta-prêmio, correto? Correto, senhor Já tá sabendo dos nossos planos de empréstimo Quer pegar um empréstimo do banco? Como é que eu faço? Então, não tô sabendo do plano dos empréstimos, senhor Queria até saber mais ou menos como é que funciona Sim, a gente tem uma conta aqui que é zero taxa Porém, você paga uma quantia Ah, não, isso aí ele explicou Isso aí ele explicou Então, o limite máximo que eu consigo tirar é dois, né? O limite máximo, você fala de dinheiro? Exatamente Isso, o limite máximo que o senhor vai ter de crédito é dois, né? Ah, correto, correto Mas a gente pode liberar um empréstimo O senhor tá querendo um empréstimo pra que tipo de coisa? A gente vai comprar numa residência, num veículo Pra comprar um veículo, senhor Um veículo, o senhor vai comprar, né? Não, só isso, eu vou aguardar aqui que eu vou querer falar com o gerente O modelo, o senhor tem em mente qual é o modelo? É o modelo mais básico, senhor É mais pra trabalho mesmo O rapaz ali me falou que ele comprou por 8 mil Então... Disse, só num minuto eu estou vendo a cara Caraca, tô passando por um banco Mano, olha as ideias Olha, eu consigo liberar pro senhor o empréstimo Então não valeu do veículo mais básico que encontrei aqui na concessionária Que é de 8 mil Ah, aí vai ajudar bastante, senhor Porém a taxa é de 50% ao mês, senhor Como é que é? Eu vou ter que pagar 4 mil a cada... todo mês? Não, não falei isso Eu falei 50% Aí vai da mentalidade do senhor pensar quanto por cento é Ah, mas 50% de 8 é 4, não? E o senhor está dizendo? Eu não disse nada Se o senhor quer me pagar 4, mano Ah, não, não estou entendendo Como é que vai ser 50%? Eu não entendi É o seguinte Nós vamos liberar o dinheiro, correto? É o empréstimo do dinheiro Que o senhor pegar do teu veículo Sim Faz o seguinte Vamos não, não pensa Não lê essas cláusulas pequenininhas Não vê essas coisas Não, não, caralho Pega o dinheiro e depois conversa, não? Que isso, senhor É só assinar aqui, ó Tá vendo a caneta aí? Só assinar Caraca Calma aí Deixa eu só pensar um pouquinho, senhor Esse valor é um pouquinho alto Que eu gosto de ler as miúdas aqui As letrinhas pequenininhas, senhor Só um segundo Mas no momento Eu vou precisar o seguinte No momento Eu não tenho nem Pra você ver que eu não tenho nem folha É tudo digital nesse mundo Correto É, não tem o que fazer, senhor Eu preciso do dinheiro Então eu vou ter que Tem que aceitar esse plano Vai ter que aceitar isso Vai aceitar, mano Tem que aceitar porque É, você vive Você vai conseguir viver Ter o seu dinheiro O banco também vai ganhar um dinheirito É, exatamente Banco não é pai, né? Então é o seguinte O nome do senhor é Tonion da Silva Correto? Correto, senhor Então fechamos o negócio É isso, senhor Fechamos Oito mil aí Correto, senhor Dentro de alguns minutos Dentro de alguns minutos Eita, porra! Que isso, tiro! Eita, mano Tiro, o que que tá acontecendo? Que isso, mano? E aí, quem é que tá tirando aí? Oxi E a segurança desse banco? Não existe, não? Então, tem um polícia aqui dentro também Não sei o que tá acontecendo Fernandete, o que que tá acontecendo aí fora? Sim, pode falar Tem que falar Correto, senhor Tá, ok Só estou terminando Correto, tudo bem Eu tô no ano Vamos liberar para o senhor Então o saldo de oito mil Na sua conta bancária Correto Dentro de alguns minutos Vamos fazer o depósito Tá, ok? Negócio fechado Eu agradeço por confiar no banco universal Aquele que pega no seu pé Tranquilo, senhor Boa tarde, senhor Bom trabalho aí Daqui a pouco eu volto pegar modinho Igualmente Abraço, senhor Bom trabalho O senhor pode Abre a porta Eu acho que eu acabei de ser roubado Eu acho que eu fui roubado E eu não tô sabendo Caralho, mano É muito caro 50% Aquele cara meteu o louquinho, véi Calma aí Deixa eu ver se já tá Eu vou ter que ir no banco Ver se eu tô com dinheiro já ou não, véi Deixa eu ver aqui Sim, sim Pode ficar aí Eu vou estar trabalhando Eu tô por aqui Qualquer coisa É só raidinho Já sabe, né? No carro ainda não Vou lá Vou lá vender o peixe Aí na volta eu já dou uma olhada de novo Tá ficando um doido Acho que eu fui roubado, véi Aquele gerentezinho ali é malandro, hein, mano Caralho, 50% em um mês, véi? Vou ter que dar 4 mil, mano Não é pra ler as letrinhas miúdas Vai pra cá do caralho, tio Rapaz Deixa eu te perguntar uma coisa aqui Você já foi naquele banco lá? Ah, aquele banco ali Ah, azar Então, tem uma parada, mano Eu acho que eu acabei de ser roubado Porque eu tive que assinar um papel lá Que é pra me pegar o dinheiro pra mim comprar um carro Só que ele falou que não é pra ler as letras miúdas Mas só que ele falou que é 50% por mês Eu vou ter que pagar Do valor que eu peguei Ou seja, 4 mil por mês até o que tá a dívida E você dividir isso de quantos meses, cara? Então, ele falou Ele não deu, tá ligado? Ele não falou nada Ele falou que ia botar o dinheiro na minha conta E todo mês eu tinha que pagar 4 mil, véi É, por isso que eu falei que é quase um agiota Você tem que tomar mó cuidado com esse banco aí A galera tem uns juros bem esquisitos Caralho, mano Pode crer, pode crer Deixa eu ir lá Se você tem ideia da última vez Eles ficaram com o corpo de um cara E ele teve que virar um garoto de programa Aí na cidade Pra pagar Ah, porra! É, tava lá na entra meio Vou trabalhar, vou trabalhar Vou pagar esse carro aí, mano Tá doando, véi? É, toma cuidado, irmão Não, já vou até lá dentro Lá já vender meus peixes E vou procurar o carro lá Exatamente Não dá uma bola Calma aí, você vai pra lá agora? Vou, vou só abastecer o carro Você consegue me dar uma carona Até o local que tira a carteira, não? Dou sim, dou sim Demora só vender o peixe aqui Ó, porra Vou lá tirar logo Pronto, acabei de vender Ele vai abastecer o carro Vou fazer o seguinte Passar no banco Só pegar o restante do dinheiro Aí, direto ali no local Gente boa, gente boa Segui me achar um cara aqui, mano Gente boa Tô atropelado aí Eu falo que tô sem freio, véi Nem para Aí, meu empréstimo aceito, mano Tá passando pra tirar o dinheiro Aí, sim Aí, é pra onde que é o local? É aqui perto, não é? É aqui perto Calma aí, então É do lado da delegacia Ah, do lado da delegacia Se você esperar rapidão Só pegar o dinheiro ali Fui de boa, rápido Um minutinho Vambora, vambora, vambora Um minutinho Só pegar o dinheiro aqui Empréstimo, empréstimo, empréstimo Empréstimo Boa tarde, senhor Tonhão Seu empréstimo foi aceito Você pode passar ali Para o gerente Mendes Que a gente vai Já vai fazer a transferência Correto, correto Deixa eu pegar ali, tá? Gerente, o senhor Tonhão Está aí Atende mais ele Para a gente poder estar efetuando o rosto dele Positivo, hein? Quero sair para o almoço, mano Não quero ficar atendendo cliente Até 20 horas Desculpa, é Então, ele mandou vir aqui Não tenho culpa não, sim É, eu não sei Eu quero sair para o almoço Fica mandando atender cliente, mano Tá certo Tá fazendo todo direito Deixa eu dar uma olhada aqui no meu sistema Seu empréstimo foi aceito Sim Já deve ter até caído na sua conta Pode dar uma checada lá Eu fui ali e não tinha não, mas Eita, eita Que isso, que isso? É o nosso segurança É o segurança Fica tranquilo Vamos lá fazer a verificação Vai lá fazer a verificação com Bernadette Cuidado que ela gosta um pouco de Se é que você me entende Só para esclarecer É aquilo mesmo das letrinhas miúdas? 4 mil por mês? 4 mil por mês? Eu não li a letrinha Nem eu li a letrinha em minuto O Bernadette, traz um contrato Depois para me ler Eu não li essas coisas Deixa eu dar uma olhadinha ali Se você já bateu na minha conta Então, só um segundo Isso, olha lá o dinheiro Deixa eu ver se dá O cara está esperando ali Bateu, bateu, mano Bateu Não quer ir almoçar comigo? Bateu sim, senhor Tá na conta já Deixa eu ir lá falar com o gerente Sim, senhor Já caiu na conta já, senhor Tá vendo? Já vim de novo Finge que não veio Finge que não veio É, então Só para confirmar, senhor Que ele já bateu Bateu lá na conta já O dinheiro O dinheiro já está na conta? Sim, senhor Eu preciso já ensinar mais alguma coisa Já que já está na conta O senhor já aproveitou o contrato A gente já está de acordo com o contrato Aguardamos, senhor Nos próximos meses Correto, senhor Correto É, eu só não entendi muito o contrato Mas... É o seguinte Você tem um valor na sua conta O senhor falou 50% Então, o senhor tem um valor na sua conta De 8 mil agora, né? Correto Que a gente colocou lá, né? Sim A gente pede que o senhor movimente Pelo menos no banco 4 mil mensais, hein? Será que o senhor consegue? Ah, eu acho que sim, senhor Acho que eu consigo movimentar Movimente, filho Coloque na sua conta 4 mil por mês E tire Alguna coisa assim, hein? Precisamos de movimento Porque banco ganha dinheiro com movimento Ah, correto, senhor Pode ficar assim Pode ter certeza aí Vai entrar muito dinheiro aí Não sei de onde, mas vai entrar Oh, tá ok, mano Eu fico até no aguardo Bernadette gosta muito quando entra Correto, correto Vai entrar bastante aí Qualquer coisa, senhor A gente tem uns cartões também Isso, a gente oferece Informação pro senhor Cartões e rastreáveis Isso, a gente também oferece um plano Que oferecemos para os policiais Que é uma conta na Suíça Irrastreável, hein? Ah, isso é importante, senhor É importante Pode ter certeza que Futuramente a gente vai Atrás desse cartão aí Deixa eu ir ali, senhor Tem que tirar uma carteira ali Que o rapaz tá me esperando ali fora Tá tudo certinho? Tá tudo certinho Muito obrigado, senhor Tenha um bom dia Qualquer dúvida Ah, boa tarde Boa noite pros senhores aí Bom dia Correto Muito obrigado aí Pelo empréstimo Ah, já pode comer já, senhor Vambora, vambora Chega, chega de atender hoje Meu Deus do céu Olha quanto cliente aqui ainda Vai atender É, gente Tá bom Preciso abrir uma conta aqui, pô Saquei Deixa eu ir ali, vambora Eu também tô Desculpa aí, mano Desculpa, demora Que os caras falam demais Lá, pô Você foi assaltado de mim? É, dessa vez não Dessa vez eles deixaram bem mais claro ali Eles querem que eu movimente ali minha conta bacana ali Isso É, eu tava sem dinheiro Agora Agora eu vou tirar a carteira e vou comprar o carro Ah, é nesse cidadão aqui, né? Nesse cidadão Deixa eu... Deixa eu... Mas como é que é que é? Eu vou fazer uma prova? Como é que é o negócio? Na verdade é que você praticamente compra a sua carteira Ah É uma cidade pequena ainda Pode crer, pode crer A gente aprende na... Sozinho por aí pela vida Aprende na marra mesmo Pode crer, deixa eu vir aqui Porra Carteira de motorista Aí, agora sim Agora sim Você consegue me levar ali na lojinha então? Já que você já tá no caminho aqui da lojinha de carro? É, no meio do caminho, né? Ah, eu tô aproveitando do cara aqui, mano Porra, depois eu vou dar um peixe aí Depois eu vou dar pra pescar Só pegar um tubarão eu te dou, mano Que dinheiro tá osso Tem uns carros aí, umas cores aí que são... Caralho, tem verde na cidade já, mano Vermelho, verde Mas então você é, então? Então, né? Depende do momento Ah, pode crer, pode crer Porque o crime não tá compensando mais Como eu tava falando com o senhor lá atrás Então, tá melhor Tá certo, tá certo Tá dando bem mais lucro ficar pescando Porque... Vem ficar nessa vida difícil Mas de vez em quando é bom, né? Dar uma esticadinha, né? É, dar uma aliviada Exatamente Onde que é? Compra? Aqui a garagem, aqui, né? Aí, vamos aqui Acho que não precisa tirar dinheiro da coisa, não Ah, 35, 14, cadê o de 8? Lada Porra Tem uns carros top ali, mano Vou pegar o verdão, mano Verdão é meu, filho Eu tenho que tirar o dinheiro do banco, né, mano? Não sei que dava pra usar o dinheiro do banco Ah, se eu esquecer de tirar o dinheiro do banco Ah, pra mim, tá ligado? Eles aceitavam o cartão aqui, pô O porte de arma tá quanto aqui? O porte de arma tá... Dá 6 mil Carai E mais 5 mil da arma Eita, pô Deixa eu pegar aqui Que isso, mano Rapaz, tá um dinheirinho do caramba, hein, mano Você tá ficando doido? Minha mãe, muito dinheiro, cara Não tem mais nada, tá ligado? Tem 400 reais, olha lá Agora eu quero ver, mano Vou encher esse carro todo Encher de peixe Vai ficar fedendo pra caramba Comprei Destrancado Vai, porra Aê, caralho Deu certinho, velho Aê, conseguiu Lembra se eu ia botar o carro Porque tem uma galera Roubando os caras Não, pode deixar Tá ligado, tá ligado Esse malandrinho aí Eu vou lá no local De pegar peixe lá agora E saindo pra lá? Vou, vou ir pra lá Daqui a pouquinho Só vou abastecer o carro de novo De boa, de boa Deixa eu ir pra lá Valeu Ah, é o cara A gente boa ali, mano Lalaia Agora a gente tem o carrinho Vamos devagarzinho aqui Ah, vem não, polícia Tem nada não, velho Tem nada, tem nada Só um cara limpo Da lei Tem que esperar isso Para aí Vou trancar aqui, né Não tem nenhum palhacinho Ver que tá trancado Vamos pescar, mano Pô, o cara fez uma tática boa aqui, mano Fui burro agora, hein Calma aí Vou deixar bem pertinho ali, né Pra não ter que andar muito Aí, agora sim Veio que eu trancado Agora vamos lá pegar uns peixes Cara, sabe de onde que vem peixe bom, mano? Ali vai aquela pedra ali, ó Aquela pedrinha Vamos molhar um pouquinho Vamos molhar um pouquinho Aqui embaixo, ele se aglomera Joga a varinha aqui E acabou, mano 52 peixes Reunidos já Tá pegando muito peixe aí? Ih, aqui tá pouco, hein Tá vindo nada Ah, aqui tá cheio, mano Na pedra é melhor É, aqui tá ruim, mano Vou testar a pedra aí depois Pode crer Pronto, peguei tudo Que dava pra pegar É o seguinte Se você quiser jogar nesse servidor aqui Eu vou deixar o Discord Na descrição aí Embaixo aí, ó Dá a entrada no Discord Dos caras lá Os caras estão atualizando direto Aqui, mano O mod é o único servidor BR Tô ligado? Atualizando pra caramba aí E aí é só comprar o game aí O game não tá tão caro não Acho que 30 conto, velho Acho que é uma faixa Que dá pra ser paga Não é igual o GTA Que é 100 reais, tá ligado? Mas sei que muita gente não consegue Mas tá de boa Só continuar assistindo aí Eu vou tentar trazer na semana também Mas eu tô esperando chegar Meu processador novo Quando chegar Aí a história é outra Vou botar aqui Baú De boa Já consegui botar ali 17 ali Quando chegar o processador novo Aí vai ficar melhor Porque aí as coisas vão evoluir muito Esse processador meu aqui Tá demorando muito Pra processar os vídeos Tá ligado? Demora muito Corre muito tempo Vamos pegar o peixe dele Dos caras ali também Como é que tá o peixinho aqui De boa Tem peixe, tem peixe Aqui nessa parte tem peixe Um cara que não sabe pescar Tem que segurar firme A vara ali Porque se você balançar muito O peixe vai ver Que a linha tá balançando Ele não vai pegar O que é mexicano Tá fazendo merda aí? Tem algum mexicano? Tem Olha o que fizeram No cabelo do menino Eu vi o cabelo branco dele É isso Era pra ser doido Caralho Era pra ser doido Deixaram branco Deixaram branco Que bom Vocês estão de boa aí Que a polícia acabou De chegar lá em cima Cuidado aí Cuidado aí Tá chegando não Se esses caras tiverem alguma coisa de errada Por isso vai quebrar eles ali Caralho Será que dá ruim subir por aqui? Acho que não dá não Eu tô subindo com a minha perna Não tô quebrando nada Cabe quantos peixes aí Deve ser portamada? Cabe 60 Só que vai esse cambinho roubando E fica Oxi Fazer roubar o meu Vou matar o louco Vai pegar 60 peixes Vou botar ali dentro Então faz o seguinte Eu vou fazer um cortezinho aqui Isso porque eu tô tendo que pegar bastante peixe Então assim que eu pegar tudo Eu volto com vocês E a gente vê quanto é que deu Chegando aqui Agora é a hora da verdade Quanto a gente vai ganhar Vamos vender tudo Que tem dentro do carro Vou deixar até paradinho aqui Aê Deixa aqui trancadinho E vamos vender tudo Vai ter que dar uma grana boa Porque senão vai ser foda Pagar esse carro Já vendi Vamos pra segunda remessa aqui Toma aí Não sei porque você gosta de tanto peixe Mas Já que você tá comprando Eu te vendo Até porque Até agora eu não vi nada de peixe Nesse local Só vejo o posto de gasolina Então não sei porque você compra Última remessa Vamos ver o total Vendo aqui 17 Agora vamos ver quanto que a gente tem 1161 O que que é irmão? Sabe como que fecha isso aqui? O cara não consegue fechar não Caralho mano Aí qualquer tomo Eu não faço ideia Fechar esse negócio aí A porta Ele acabou de abrir lá de trás Deve saber fechar não? Ô doido Você sabe Tá me enganando Tá me enganando Vixe Deu ruim aí mano Chama o mecânica Ele sabe Dá uns pulos aqui Talvez vai Vai quebrar isso aí Cuidado Vai ficar cara Vai ficar cara Vai ficar cara Tô tentando ajudar Pode cair Então é isso aí guys Espero que você gostou do vídeo Deixa aquele like Compartilha Valeu Falou E fim Tchau 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 Tchau